O Allsport se apresenta direto do festiário. Você não está conseguindo passar e eles não estão entendendo aquilo que você quer, o plano de jogo, as substituições. Só faltou você falar para eu pedir para entregar o cargo, é isso? Não, estou falando o que houve com o Mano, que ele disse que só querendo fazer uma projeção. Não faça relação com o Mano. Ele disse que o time não compreendia. Você acha que o time não compreende aquilo que você quer? Não fala nada com o Mano, não tem nada a ver isso aí, rapaz. Nada a ver uma coisa com a outra. Isso é momento do futebol, isso faz parte do futebol. O problema do Mano não tem nada a ver comigo aqui no Fluminense. Não, não falei bem. Mas deixa eu responder você, por favor. Eu só, se você deixar também, perguntar o que eu quero, não tem nada a ver com o Mano. Eu só dei um exemplo que o Mano disse que o time não compreendia. Ele não tinha mais o que fazer ali. Eu não estou querendo que você saia nem que peça demissão. Você acha que o time não está compreendendo, sendo um cara que entende de futebol? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é diferente de ninguém que está aqui. Então nós não vamos bater boca, porque todo mundo faz uma pergunta e termina, deixa eu falar. Você me perguntou, deixa eu falar. Você não é diferente. Você é igual a todos os jornalistas que estão aqui, que tem o mesmo respeito que eu tenho para você, tem para todos que estão aqui. Senão vai virar uma entrevista de bate-boca. A outra emissora vai querer o mesmo privilégio e não tem privilégio para ninguém. Você perguntou, eu não estou sendo mal educado. Eu vou te responder da forma como eu te respondo. Eu não estou batendo boca, estou deixando você não perguntar. Você perguntou o que quis. Mas já que eu te vejo você com esse cabelo branco, você acha que é sempre um pouco mais do que os outros. Mas tudo bem, isso faz parte. Então, não estou dizendo que você quer sair para amanhã. O Luxemburgo bateu boca, e não é isso. Eu não quero bater boca com você. Então, isso aí faz parte do futebol, nada a ver com o Mano Menezes, nada a ver com a gente. A gente está trabalhando, as coisas estão acontecendo. O momento que está acontecendo é desta forma. E nós vamos tentar sair dessa e vamos sair dessa. Se não sair, a coisa fica muito feia. Então, não quero lembrar do Mano Menezes. Cada um toma a decisão que quiser tomar. Isso faz parte de cada um. O Mano, se você quiser ir embora da sua emissora, é problema teu. Você pede para ir embora e acabou. E se o Tia Mano quiser sair do Flamengo, ou do Fluminense, ou o Fluminense me mandar embora, ou o Mano Menezes do Flamengo quiser me mandar embora, é problema do Mano, é problema meu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.